a participação da Rádio Nacional da Amazônia com Bete Begonha. Alô, Bete, bom dia. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, presidente. Nós somos uma rádio de ondas curtas, falamos para o interior também. Eu queria saber do senhor como o senhor vê as oportunidades para aqueles que estão no Mato Grosso, onde haverão jogos, onde haverá jogos em Cuiabá e também no Amazonas, onde teremos jogos em Manaus, se é possível que essas oportunidades venham a alcançar, venham a chegar também no interior desses dois estados da Amazônia, presidente. É um prazer estar falando com a Rádio Nacional, com você, Bete, e com os ouvintes aí de toda a região amazônica. Tenho certeza que sim, essa é uma região que se desenvolve também, tem um conjunto grande de intervenções de obras públicas e privadas que estão acontecendo em toda essa região, ferrovias, portos, usinas hidrelétricas, a copa que ocorrerá em Manaus e Cuiabá, com grandes obras de mobilidade urbana, as obras dos estádios, uma série de questões vão estar acontecendo, não só na capital Manaus, em Cuiabá, como em toda a região. É fundamental que o produtor rural, por exemplo, do interior, se prepare para fornecer alimentos, certamente os hotéis, os restaurantes dessas cidades todas, o turismo que vai movimentar, um turista que for assistir algum jogo em Manaus ou em Cuiabá, circulará por toda a região amazônica. É uma imensa curiosidade de conhecer essa região tão bonita do Brasil e que trata de um tema que eu considero o tema mais importante do século XXI, que é o tema da sustentabilidade, do meio ambiente, portanto, a gente terá uma imensa circulação de turistas em toda a região. Tem que se identificar um nicho de negócio, desenvolver o seu negócio pensando nessas oportunidades, não só relativas à Copa do Mundo, às obras de construção civil, de mobilidade urbana, mas nas grandes intervenções que estão ocorrendo hoje no território amazônico. Eu penso, por exemplo, em Rondônia, nas usinas hidrelétricas de Iral e Santo Antônio, nas intervenções da Ferrovia Norte e Sul, das estradas, dos portos, as intervenções de mobilidade que estão ocorrendo em Manaus, as intervenções de turismo. Portanto, há, sim, uma gama importante aí. E como a pequena empresa pode se relacionar com a grande empresa, como ela pode ser fornecedora de insumos, como ela pode se associar a outras pequenas empresas e vender serviços e bens para os governos municipais, é importante a relação com as prefeituras e eu tenho certeza que isso é possível. Temos que procurar o SEBRAE, o empresário, o microempresário, tem que procurar o SEBRAE, se formalizar, que é fundamental ser formal, o empreendedor individual, a microempresa, a pequena empresa, para que ele possa se desenvolver e aproveitar essas oportunidades.